O São Paulo vai fechar sua primeira parceria para ajudar a pagar os custos de Daniel Alves. Nos próximos dias, deve ser anunciado oficialmente o acordo com a Dazon para que o clube receba cerca de R$ 5 milhões por 3 anos. O Badalá do lateral direito vai ser uma espécie de embaixador da empresa destruindo o Brasil durante o período em que defendeu o São Paulo. Ainda de acordo com a apuração do All Sport, o contrato só depende de detalhes burocráticos para ser fechado. Para o São Paulo fechar tal parceria, o executivo de futebol Raí e o gerente Alexandre Pastro contaram com a ajuda de um colegiado de profissionais de marketing que também deu suporte na hora de apresentar o projeto para convencer Daniel Alves a atuar no São Paulo. Contratado em agosto, o jogador recebeu salários de R$ 500 mil neste ano, que foi integralmente arcado pelo São Paulo. A partir de junho de 2020, Daniel Alves receberá complemento de renda via direitos de imagens. Na média, o valor total de custos do camisa 10, segundo apurou a reportagem, é de R$ 4 milhões por temporada, mais de R$ 18 milhões. Vito Bueno foi uma das principais notícias do São Paulo em 2019. Em baixa, no empréstimo dos Santos ao Dinamo de Kiev, o meio atacante se afirmou e terminou o ano como destaque do São Paulo. O objetivo agora é não repetir a oscilação vista no peixe. Bueno foi revelação do Campeonato Brasileiro em 2016 e não repetiu o mesmo desempenho no ano seguinte. E quando finalmente voltou às boas atuações, veio a grave lesão com cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito, em julho. A recuperação foi longa. Em 2018, não começou o ano da melhor forma e o destino foi a Ucrânia. Bueno demorou um pouco a se adaptar ao São Paulo, mas cresceu da reprodução mês a mês e foi valorizado pelo clube. No fim da temporada, com a troca por Raniel junto ao Santos e contrato definitivo até 2023. Vito Bueno fez 6 gols em 29 jogos pelo São Paulo neste ano, 4 deles entre outubro e dezembro. Em crise financeira, o São Paulo precisa arrecadar dinheiro para manter suas finanças controladas em 2020. Por isso, sua maior revelação da temporada, o atacante Antrim, é considerado um dos candidatos a ser negociado com o futebol europeu. Nas férias, o jogador prefere não se envolver no assunto. Esta questão de venda é com o clube e empresário. Eles que se resolvam que seja melhor para todos, comentou o atleta durante participação no evento dos Reis dos Dribles em São Bernardo do Campo. O Red Bull Apex da Alemanha apareceu como o principal interessado em Antrim. A oferta dos europeus alcançou o patamar de 18 milhões de euros, cerca de 81 milhões. Porém, o São Paulo não aceitaria um negócio inferior a 20 milhões de euros, mais de 90 milhões. Até pela falta do dinheiro, o São Paulo está sendo econômico no mercado de transferências. Até o momento, o São Paulo apenas viabilizou duas transações de atletas que já estavam no elenco. O lateral direito, Igor Vinicius, foi comprado, enquanto o meio atacante, Vitor Bueno, foi adquirido em uma troca que levou Raniel ao Santos. Vamos lá.